Olá, apresento o livro Projeto de Hardware.h com L9110, Esquema Layout no QCAD. A proposta desse livro é apresentar o esquema elétrico e um layout de placa que faça a proposta do título do livro em si, no QCAD no caso, que é um software para desenvolvimento de esquemas elétricos layout gratuito disponível na internet. Esse aqui, na verdade, é uma parte de um todo, porque há vários projetos que abordam a construção de um esquema elétrico no layout do QCAD para outras aplicações, que vale a pena que o leitor dê uma conferida no link informado logo abaixo na descrição desse vídeo, outras aplicações práticas do QCAD que são abordadas na série de livros. Vamos ver como é que está organizado o sumário da obra. Começa com a introdução do QCAD, conceitos de baixo circuito impresso, aspectos do QCAD, conhecimento do QCAD, exemplos com o QCAD e o projeto em si proposto, que é o título da obra. Você encontra esse livro à venda no site do Amazon, no formato digital e no Clube de Autores, no formato impresso. Fica então essa dica. Agradeço pela atenção de todos. Um forte abraço e até mais.